Oi minhas estilosas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de maquiagem Não é bem maquiagem, é só pra mostrar pra vocês como eu preparo a minha pele, assim, pra ir pro serviço Pra qualquer lugar Pra ir pra qualquer lugar, assim, durante o dia O que eu passo é coisa bem simples, eu não posto muita coisa no rosto porque eu não gosto Eu já tirei toda a maquiagem, passei... Tá bem hidratadinho, que eu uso esses lencinhos aqui, a de demaquilante Ele já tem aloe vera, tudo, já hidrata Já tirei toda a maquiagem e vou mostrar pra vocês como que eu faço Então, vamos lá Primeiro eu vou começar com o corretivo amarelo da Felicitar Porque eu tenho muita olheira Então eu passo em formato de triângulo Aqui, ó Passo bastante É a cor amarelo mesmo, não tem número Esse aqui Aí, aí Agora eu venho com o dedo mesmo, dando batidinha, assim, ó Só pra espalhar Ó, esse daqui eu tava vendo na internet Muitas meninas falando que você tem que espalhar, que não pode ser com batidinha Porque depois você vem com o outro da cor da sua pele por cima, né Então esse aqui tem que esfregar porque é amarelo, eu não sei Aí eu fico na dúvida Outro lado Aí eu venho com o outro corretivo da cor mesmo do meu olho E passo por cima Ó, esse aqui é da cor da minha pele mesmo Vai tá muito branco aí pra vocês Mas não é Aí eu venho dando esse aqui, eu venho dando batidinha só Por cima Ó Escondendo um pouco dessa espinha Ó, esse aqui Agora no outro Ó Ó Ó Ó Agora, meninas, eu venho com essa esponjinha aqui da Impala Sabe? Olhadinha E vou usar o BB Cream de L'Oreal Que é o meu predileto Eu amo ele O meu é a cor Desculpa, é a cor média Desculpa, é a cor média Agora, meninas, com o pincel gordinho Gordinho, gordinho Eu vou usar meu pó predileto da Vult Ele já está até, eu não queria acabar já Vou comprar outro Ele é a cor 03 A minha cor Eu não passo muito, só assim Pra tirar o brilho Que o BB Cream fica Depois ele dá uma acentuada Mas eu gosto de passar só pra tirar o brilho Aqui no pescoço Agora eu vou usar esse pó bronzeador da Vult também Vou usar ele como blush Mas nossa, primeiro tem que passar lá Ó, eu vou ser bem sincera pra vocês Eu não faço contorno durante o dia Eu não uso contorno durante o dia Assim, quando eu estou trabalhando, não Eu só vou usar esse bronzeador da Vult Na maçã do rosto Eu não passo nada Nem no nariz Vou usar esse pincelzinho aqui, ó De passar blush mesmo Da Macrylan É... O 102, o número dele E eu passo só aqui, ó Novo shade Pra dar uma bronzeada Olha como que já dá uma corzinha no rosto Fica muito branco Passo ele aqui desse lado Essa maquiagem, meninas Eu uso pra trabalhar, tá? É o jeito como... Eu tô me maquiando como se me fosse atrapalhar mesmo É bem simples Eu me maquiei dentro do carro Com o amor Ele está ali me olhando E rindo da minha cara Mas tudo bem Sujei a roupa E que raiva Toda vez eu sujo E ele está ali rindo Eu me maquiei dentro do carro É essa maquiagem que eu faço Né, amor? Isso E o amor fica correndo igual um louco Pula, 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 pula E eu às vezes furo até meu olho Quase, coitada de mim E eu tô com tosse Desculpa de eu ficar Querendo você Porque minha garganta tá aí E eu também uso um pouquinho Desse pozinho Eu não sei o nome Acho que é iluminador Da Jasmine Eu pego assim da tampa Porque ele é muito forte E só passa assim Ele é tipo um glitter, sabe? Passa assim pelo rosto É um brilhozinho Não vai dar pra vocês verem Ó, na câmera ele aparece Ó Deixa eu ver Peraí, ó Não vai dar pra vocês verem É, não vai dar Deixa quieto Daqui a pouco a câmera vai ficar falando Que eu tô louca Ó, passa assim Só um pouquinho Olha como que já fica bonitinho E dá um brilhinho Ó Não sei se vai dar pra vocês verem Mas tudo bem Agora eu vou corrigir a minha sobrancelha Bem simples também Só dá uma penteadinha Eu vou usar esse quarteto aqui Da Dylos Muito bom Ótimo E vou passar O primerzinho A serinha que vem nele Pra durar mais tempo A sombra na minha sobrancelha Porque vai ficar o dia inteiro Porque eu vou trabalhar, né? Vai ficar o dia inteiro Então tem que durar Passa a serinha Depois eu uso o tom mais escuro Que é esse aqui Eu venho Ó, começo aqui de cima É o jeito que eu faço, tá, meninas? Cada um faz do seu jeito É o jeito que eu faço Eu vou olhar aqui pra baixo Pra ver o espelho Vocês vão vendo aí Ó Eu começo desenhando ela Aqui de cima E venho fazendo o desenho Pera aí Deixa eu tirar um pouco do excesso do primer Aí, pronto Ficou melhor E venho desenhando a parte de cima Só venho arrastando Não pego mais produto Ó Depois eu venho puxando O produto pra baixo Aqui, ó Só o que tá no pincel Eu não peguei mais Ó Só pra Acertar É só mesmo Pra dar uma corrigida Uma pintadinha Que ela é bem falhada Mas assim Não é nada muito Certinho Perfeito É assim que eu me viro Eu não sei Me maquiar 100% Eu me viro Faço a minha maquiagem Doida Dá certo Aqui no cantinho No comecinho Aqui eu gosto de passar Esse negocinho de novo Pra esfumar Porque não pode ficar Tão escuro, né No começo da sobrancelha Porque ela não é Aí com cotonete Eu venho Arrumando aqui, ó Tirando a sujeirinha Aqui, ó Tirando a sujeirinha Vai Agora vamos fazer A outra Vou acelerar agora O vídeo Pra ficar mais rápido, tá? Então, meninas É assim que eu Ai, meu perfeito Pera aí Ai, tá certinho Assim que eu corrijo A minha sobrancelha Arrumo ela Aí Aí no mesmo quartetinho Meninas Da De sombra Tem o iluminador Aí eu vou passar Embaixo da sobrancelha Só um pouquinho, ó Com esse pincelzinho Aqui chafradinho, ó Vou passar só um pouquinho Aqui, ó Embaixo Pra dar uma iluminada Aqui Pronto Pronto Esse Não é quinteto Quinteto Tem uma par de sombra Quinteto Eu vou usar esse pincelzinho Aqui de côncavo Mais fininho Esse aqui E vou usar esse marrom Meio vinho Só pra marcar o côncavo Bem pouquinho Bem clarinho, tá? Porque é pro serviço Faculdade É coisa básica Depois eu vou pegar o pincelzinho De esfumar mais gordinho E vou esfumar bastante Me pode esfumar bastante mesmo Um outro pincelzinho Mais fininho De novo No outro olho Aonde faz nosso ossinho Aqui, ó Meninos Côncavo Na hora que vocês Enfiam o palitinho Que vocês já vão sentir ele É aqui que é o nosso côncavo Você vem marcando Só no ossinho Pra lá e pra cá Não tem segredo Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Depois eu vou pegar o pincelzinho Mais gordinho De novo E vou, ó Me esfumar bastante Ficou bem igualzinho Aí Agora Com o delineador Eu vou usar esse aqui Em caneta da Avon Muito bom Eu vou olhar aqui pra baixo Fazer um delineador Bem fininho Mais grossinho Aqui E bem fininho Aqui no começo Tá? Pera aí Deixa eu limpar aqui Aí Pera aí Ó Bem fininho Do outro lado também Ó Já passei o risco nos dois Agora vou puxar o gatinho Temido Gatinho Ai Nunca fique igual, né meninas? É muito triste Bem pequenininho Gatinho Eu vou fazer Nada muito Extravagante Não é bom puxar, tá? Eu ponho a mão aqui Só pra me dar um apoio Não puxa na hora de fazer Que senão fica errado Eu ponho a mão aqui Só pra dar um apoio Ó Pra essa daqui Ó Do outro lado Do outro lado eu ponho Pronto Certinho Dessa vez ficou bem parecido Um com o outro Depois Com o Corvex Vamos corvar os cílios Deixar eles bem viradinhos Pra facilitar na hora de passar a máscara Ó Não machuca, meninas Não precisa ter medo Vou usar essa máscara linda Que eu adoro Da Playboy Ela é ótima E é super cheirosa E foi bem baratinho Foi R$9,90 Eu acho que foi R$9,90 Eu vou passar bastante máscara Mas muita Muita mesmo Ficar a noite inteira aqui Só passando máscara E foi bem baratinho Ficar a noite E agora, vamos para o batom. Vou escolher um batom, não muito escuro, porque é para o serviço, né? Eu já falei para vocês, tem que ser uma coisa mais neutra. Eu vou usar uma misturinha. Eu vou usar um batonzinho, que ele já é velho, mas eu adoro ele. É esse aqui, ele está bem cabano da Avon. É o Pura Provocação. Eu vou passar ele um pouquinho, ó, embaixo, em cima, assim, bem bagunçadinho. Não precisa ser certinho, não, porque eu vou espalhar com o dedo. Passei. Agora eu vou arrumar com o dedo mesmo, ó. É espalhar ele. Espalha bem certinho, ó. Espalha bem. Depois vem limpando aqui, ó, com essas paninhas. De remover maquiagem, para ficar certinho. Ó. Feito isso, eu vou passar esse daqui, da Jasmine, o Classic Nude, e vou passar ele um pouquinho por cima, para ele ficar mate, ó. E vem misturando. Eu adoro fazer isso. De novo, ó. Pronto. Você criou outra cor de batom para você. Você mesmo inventou. Você pode fazer isso com qualquer batom. Roxo, laranja, amarelo. Você passa um nude por cima, ele fica mate e ainda muda a cor. E essa, meninas, é a maquiagem que eu uso para trabalhar. O batom ficou já sequinho, ó. É bem discreta. Nada muito forte. Rosinha, eu adoro. Fica delicado. Combina com o meu cabelo, que está loiro agora, plantinado. Eu vou até gravar um vídeo depois falando sobre ele. Como que foi para chegar nessa cor? Porque antes ele era loiro amarelado, agora ele está aquele loiro branquinho. Tudo bem que eu dei uma manchadinha aqui de lilás, mas já vai sair se Deus quiser. Vou lavar ele, ele vai sair. Vai estar bem branquinho. Então, essa é a make. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal e me acompanhar certinho lá na fanpage. Então, um beijo e tchau!